Verdun, me fala, assim, claro que você administra a sua carreira, você já tem uma experiência vasta no esporte, mas você hoje é cercado de excepcionais profissionais, né? Sim. Eu tenho a felicidade de conhecer um deles muito bem e outro bem também, mas você tem o mestre Rafael Cordeiro, que é um cara espetacular, um craque da estratégia do Muay Thai, e você tem o Cobrinha no Jiu-Jitsu, qual a importância dessas duas figuras no teu treinamento de hoje? O que eles mudaram do Fabrício antes de encontrar eles para o Fabrício agora? Uma palavra tudo, praticamente assim, o mestre Rafael Cordeiro, eu falei justamente que eu fui para morar nos EUA para poder treinar com o melhor do mundo, que eu tinha tido uma experiência com ele em Curitiba, que eu cheguei a morar em Curitiba lá para poder treinar com ele na chutebox, que era um sonho também. Eu tinha um sonho, chutebox, Vanellay Silva, Anderson Silva, Shogun, então eu tive esse sonho também, eu conseguia realizar. E só uma parte assim, a chutebox, ela sempre foi uma equipe que no começo ela era totalmente contra o Jiu-Jitsu, porque eles tinham uma rivalidade muito grande com a equipe do Carson, que virou BTT, então assim, o pessoal do Jiu-Jitsu não era muito chegado, foi um dos que quebrou o jogo, que chamam o Marcelo, depois você, depois o Macaco, e eles foram, na verdade, se adaptando, foi ficando todo mundo a mesma família, né? É verdade, então a chutebox, eu fiz essa experiência boa na chutebox, e qual era a pergunta mesmo? Do Rafael e do Cobrinha. É, do Rafael e do Cobrinha. Então o Rafael já, eu tenho uma amizade com ele, ele é meu professor e eu respeito muito ele como professor, escuto muito ele, mas é um amigo que eu tenho assim, que me ajuda muito em tudo, né? E o Cobrinha também nem se fala, né? O Cobrinha é aquela coisa da seriedade, de não ter, como a gente chama, o manual, não ter desculpa, né? Essa desculpa que todo mundo tem, se auto-sabotar, ele sempre falou isso pra mim, então ele falou, tu quer treinar comigo, eu, na verdade, eu odiava o Cobrinha, né? Sabe dessa história? Eu não gostava do Cobrinha. O que ele batia no Mario? O Mario Reis, meu amigo, nós estamos juntos, ele batia no Mario Reis. E uma vez eu fiquei louco com ele, quando eu vi o Mario Reis pedindo ajuda pra ele, eu xinguei o Mario, né? O que que tu tá louco? Apoio, mas tu vai pedir ajuda pro cara aqui de baixo, não sei o que, não sei o que. Daí ele começou a falar, o Mario foi pra Aliança, né? Pra equipe que a gente tá agora, que eu tô também, que tu é o líder da equipe. E aí, quando eu vi, eu não tava naquela coisa de, não, não vou treinar com ele, não vou. E o Mario Fabrício, vai que tu vai gostar, tu vai gostar, o Cobrinha é excelente, o professor, não sei o que. O cara é um grande campeão e realmente. E eu peguei e fui. Não, daí eu peguei e falei pra ele, não, o Cobrinha, tudo bom? Aquela coisa meio séria, né? A gente não se conhecia, a gente tem aquela rivalidadezinha, né? E aí eu falei assim pra ele, ah, vem na minha academia. Daí ele chegou a treinar comigo na primeira vez na academia, na minha, lá do meu irmão hoje, né? E depois comecei a treinar com ele direto na academia dele lá em, na Wilshire, né? Em Los Angeles. E eu cobri aquela coisa, né? Tu quer treinar comigo? Tem que estar aqui às 7 da manhã. Eu falei, não tem como ser às 10? Não, 7 da manhã, tu quer treinar comigo? É às 7. Então, chegava lá às 7, ficava, tinha a parte da preparação física, tinha a aula particular e o jiu-jitsu. Então, eu chegava às 7, às 8, dependendo da hora que ele marcasse, ficava até às 2 da tarde, 2 e meia da tarde, sem sair do tatame. Então, e teve um bom resultado também. Ele ficava insistindo, insistindo, insistindo e ganhei, tive várias histórias com o Cobrinha, né? Essa coisa de manter o foco, né? De manter ali a... De repetir as exposições, fazer o drill que ele mandava. Então, realmente, o Cobrinha fez uma diferença no meu jiu-jitsu, no meu jogo, de tudo, assim, a experiência passou, assim, foi muito bom. É, a gente, a gente, eu tenho, o Cobrinha, meu aluno de muitos anos, né? A gente está junto há 15 anos. Mas, hoje, ele já é mais meu professor do que o contrário, né? E, realmente, a maneira, eu falei para ele outro dia, eu falei, quando você parar de fazer essa brincadeira aí, você vai ter deixado uma marca de como se deve fazer, né? De como se deve fazer o treinamento, de quanto de dedicação você precisa ter. Eu acho que isso ele consegue, é muito transparente a forma que ele... Não, não tem, o Fabio, não tem como o que ele fez comigo, ele falava assim, eu falei, não, o Verdun já sabe, as pessoas vêm entrevistar, ele estava diferente, não, eu falei, o Verdun gosta, ele já sabe o que tem, eu estou lapitando ele, lapitando, né? Mas, o exemplo do Cobrinha, eu acho que é o Kennedy. Olha o que é o Kennedy, é o filho dele. Olha o Kennedy, é um exemplo, o guri, quantos jiu-jitsu, ele está com cinco anos de jiu-jitsu? É, seis no máximo. No máximo seis, é um grande campeão, é o exemplo do Cobrinha, até parou de lutar faz pouco tempo agora, mas Cobrinha, o mestre Rafael Cordeiro e também, claro, o Felipe, né? Como aquela parte psicológica, né? Meu irmão, né?